Expecto Patrona Fala aí galera, aqui foi o Agostinho Hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa bem diferente Uma minha amiga passou aí no Facebook esse site aqui Pottermore, onde eles tem um teste Pra descobrir o nosso Patrona Pra quem não sabe, é aquele negócio, aquela magia lá Que ele faz no terceiro filme Não que eu conheço na real, eu tô chutando Eu nem gosto de Harry Potter, lógico que não Eu nem assisti 20 vezes cada filme Enfim, vamos começar aqui no site Já tem aqui a mensagem da J.K. Rowling Vamos ouvir Não tem mensagem, é pra enganar a gente A gente vai ter que fazer o nosso login primeiro Aqui, descubra o seu Patrono Vamo! O Patrono, pessoal, pra quem não sabe É uma magia do Harry Potter que é um animal Tipo, cada um tem o seu animal específico Enfim, vamo descobrir qual que é o nosso animal aqui Eu tenho uma varinha do Harry Potter Onde tá essa porra? Devia tá aqui em cima da minha mesa Mas não, não, outros magos vem aqui E pegam a minha varinha Caralho, que daora, velho, isso Descubra o seu Patrono Descubra o seu Patrono Você pode descobrir o seu Patrono com essas questões Só siga os seus instintos, vamo lá Relaxe e pense na sua memória mais feliz O xixi eu faço ali, ó Vou te mostrar Descobrir dançar ou sonhar, sonhar Sangue ou osso? Sangue É... Pensar, sentir Ou... Foda-se, sentir É sentir isso? Eu nem sei Nossa, eu achei que ia mostrar É... Pensar, sentir ou... Foda-se, sentir É sentir isso? Eu nem sei Alguma coisa tá tentando sair. Se perder ou achar. Achar, óbvio. Só mais uma questão pra acabar. Vai, caralho. É assistir, tocar ou ouvir? É... Tocar. Esse barulho, por que isso, velho? Ah, clique e arraste pra realizar o Patrono. Expecto, Patrono! Nossa, sacanagem. Meu Patrono é um cachorro. Meu Patrono é um cachorro. Ah, não. Ah, não. Porzói. Deve procurar porzói. Caralho, cachorro largo da porra, mano. O tamanho dessas pernas. Ah, mano, eu pensei que ia ser um leão. Um tigre. É um cachorro. Meu Patrono é um cachorro. Mano, vamos descobrir nossa casa do Harry Potter também? A lua ou as estrelas? Mano, eu prefiro as estrelas, viu? Um troll tem enlouquecido no escritório do diretor de Hogwarts. Está prestes a esmagar, esmagar e rasgar vários itens insubstituíveis e tesouros. Em que ordem você resgatará estes itens de clube do troll? Se você pudesse. Em primeiro lugar, uma cura quase perfeita pra varíola, dragão. Em seguida, os registros dos alunos voltando mil anos. Finalmente, um livro escrito à mão, misteriosa, cheia de runas estranhas. Eu ia dar prioridade primeiro pra cura. Por quê? Porque a cura pode ser importante pra caralho. Segundo, eu ia pegar o quê? Eu ia pegar o negócio dos estudantes, há mil anos lá do caralho. Porque, porra, o registro dos estudantes, caralho, isso é importante pra porra. Depois eu ia pegar a runa lá escrita. Então é a segunda, eu acho. Não, é a primeira? É isso mesmo. Vamos lá, selecionei. Depois de você morrer, o que você gostaria que as pessoas façam quando escutam seu nome? Sintam saudades, mas sorriem. Perguntem sobre mais histórias sobre suas aventuras. Sintem admiração sobre suas conquistas. Eu não ligo porque as pessoas se sintam enquanto eu tô morto, véi. Eu só ligo enquanto eu estou vivo, isso que conta. Eu quero que as pessoas se dão saudade, mas sorriam. Quatro caixas são colocadas diante de você. Qual você tenta abrir? São quatro caixas, vamos lá. Vamos lá, ó, eu vou deixar um resumo aqui com vocês. Uma caixa com ouro e tal, que parece que tem uma criatura dentro. Uma caixa que tem uma chave e tal, só que parece que é do Merlin. Olha que da hora. Uma caixa que é de ouro e ela tem... Essa caixa que parece ser mais sombria. Uma caixa pequena, só que tá escrita... Eu abro só para os dignos. E aí? Mano, eu acho que eu abriria do Merlin, hein? Porque, porra, é do Merlin, véi. Foda-se, eu abriria do Merlin. Se você estivesse em Hogwarts, qual animal de estimação você escolheria para levar para você? Gato... Eu odeio gato, eu não ia levar nenhum gato, véi. Já vou pular aqui nos gatos. Ah, mano, só tem gato, coruja e sapo. Eu ia levar uma coruja, então, véi. Agora qual coruja? Deixa eu ver. Eu acho que eu ia levar uma Snow, porque eu acho bonita pra caralho, véi. Olha isso, véi. Olha que bicho bonito da porra, véi. Ia ser essa mesmo. Olha, caralho, eu tô aí ficando hipnotizado. Se você tivesse um poder só, qual você escolheria? Poder de elementos, poder da invisibilidade, poder de superforça, poder de falar com animais, poder de mudar o passado. Uh, esse é interessante. Poder de mudar a sua aparência. Nossa. Mudar o passado de elementos, mudar o passado de elementos. Eu acho que mudar o passado ia ser... Ah, mano, é muita pressão, véi. Eu acho que eu vou elementos. Vai, foda-se, eu vou elementos. Selecionei. Caralho, que tanto de pergunta, véi. Tá pior que o Enem, essa porra. Um dos seus companheiros de casa tem roubado num exame de Hogwarts usando um self-spinning quill. Eu não sei o que porra é. Agora ele tá no topo da classe de feitiços, te deixando em segundo lugar. O professor, ele tá suspeito que isso tenha acontecido, que ele tenha roubado. Ele chama você pra um lado da sala e te pergunta se o seu colega tem ou não roubado. Ele é da minha classe, ele não é o meu amigo. Mas, mano, eu não ia dedurar um moleque assim. Eu não ia dedurar na minha sala de aula, véi. Nossa, todo mundo era unido, véi. Era absurdo. Eu mentia e dizia que não sei, mas espero que alguém diga ao professor a verdade. Diga ao professor que ele deveria pedir ao seu colega e resolver com ele. Se ele não dizer a verdade, você vai. Diga ao professor a verdade. Ele merece isso, né, blá, 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 enfim, não. Você não iria esperar pra ser convidado pra contar. Se você soubesse que alguém está usando, você diria ao professor antes do teste começar. Não. Eu acho que a primeira é a que eu faria. Eu nem esperaria que alguém contasse a verdade. Eu só diria que não sei e largaria isso de mão, véi. Você prefere heads ou tails, cabeças ou rabos, é isso? Ah, mano, eu prefiro a cabeça, hein. Cabeça, vai. Não acredito. Ah, mano, não acredito que isso aqui é lufa-lufa. Mano, eu tô no lufa-lufa. Lufa-lufa. Não, não. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Lufa-lufa. Mano, eu respondi com a maior vontade do mundo no meu coração e eu vou ser um figurante. Eu odeio amarelo. Eu não odeio, mas é uma cor que eu menos gosto de todas. Tinha azul, tinha verde, tinha vermelho, cai com amarelo. Doze razões por que o lufa-lufa na verdade é foda. Vamos ver essa porra aqui pra me deixar melhor. Pottermore vou... O Pottermore colocou você na lufa-lufa? Parece que o pessoal já ficou grilado e já foi procurar, mano. O Pottermore colocou você no lufa-lufa? Excelente. Seja bem-vindo a um dos segredos mais bem guardados de Hogwarts. Caralho, que da hora. A lufa-lufa é considerada menos popular que as outras casas. E, realmente, a maioria das pessoas não fica muito feliz ao descobrir que foram escolhidas pra fazer parte dela. Ao acolher todos os que não possuem qualidade que define Grifinória, Corvinal e Sosserina. No entanto, nada disso é necessariamente verdade, já que a lufa-lufa, inclusive, tem algumas coisas muito legais, inclusive qualidades próprias. E se você estava tentando convencer seus amigos há anos que sua casa não é a pior, agora você tem bons argumentos. Tá, até agora não me convenceu não, amigo. O fantasma da casa é de boa. Nick Quase Sem Cabeça tem problema de identidade. A dama cinzenta é depressiva. E qualquer um que já tenha jogado jogos de PC sabe que o barão sangrento vai tentar te matar. Enquanto isso, Frei Gordo é tipo, faz o que quiser, eu só vou ficar de boa na cozinha. A mascote Hardcore. É um texugo. Caralho, é primo do guaxinim, velho. Não é primo do guaxinim, mas é porque texugo e guaxinim, o pessoal sempre confunde, velho. Eu quero ver, ó. Texugo. Vai falar que algumas pessoas não olharam isso aqui e falaram, nossa, olha esse guaxinim, Olha lá, olha lá, você coloca texugo e olha que aparece. Que coincidência fudida. Eles também tem a Tonks. Caralho, eu amo ela, velho. Caralho, eu amo muito essa mina, velho. Caralho, eu tô gostando cada vez mais. Depois da Grifinória, a Lufa-Lufa foi a casa que teve mais gente lutando contra Voldemort. Aí, eles sabem o que significa leal. Você pertence a Lufa-Lufa, onde os justos são leais. Pense sobre isso, a única casa que não tem um traidor. Caralho, é verdade, hein? E a Susserina tem basicamente todo mundo. Eles são legais. A Lufa-Lufa é a casa mais amigável e descende todas. Na verdade, eles acabam tendo o menor número de bruxos das trevas. São os mais mint abertos. Caralho, que da hora. Você pode não saber de nada disso, porque os Lufa-Lufas são humildes demais pra ficar se gabando. Por isso, eles precisam de listas como essa. Então, você é Lufa-Lufa? Tenho orgulho. Ah, não, galera. Agora eu gostei. Foda-se, eu sou Lufa-Lufa, caralho. Meu patrão é um cachorro. Não, eu vou descobrir minha varinha. Mano, esse vídeo já tá muito longo, mas foda-se. Vamos. Oh, que gracinha. Acho que esse aqui tá bonito, hein? Uma madeira Laurel com o núcleo de cabelo de unicórnio. Eu não sei o que significa aquele 12 e 1 quarto ali. A sua varinha te escolheu. Ah, que fofa. Ah, mano, eu já sou profissional agora, caralho. Pronto, mano. Rafael Montes Cunha, o dono do patrono Borzói da Lufa-Lufa, que contém a sua varinha... Vou chamar ela de... Melissa. A varinha. Tem um coração do tamanho do mundo e um cérebro do tamanho de um rato. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado ainda de eu me tornando um mago de Hogwarts. Pessoal, comentem aí, por favor, qual é a casa de você no Harry Potter. Se você não tem casa, então entra nesse site aqui, faz e depois comenta aqui, porque eu quero muito saber qual casa que vocês são e o patrono de vocês também, pra eu saber, porque isso é muito foda. Vou deixar o site na descrição, se vocês quiserem fazer o teste também. Todas as minhas redes sociais estão aí na descrição, se vocês quiser me seguir. A minha caixa postal também tá na descrição, se você quiser me enviar alguma coisa. Não esquece de deixar o gostei aí embaixo. Muito obrigado por ter chegado até aqui e tamo junto, seus loucos. Fui!